Música Vamos lá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e com saúde Bom, eu já peço desculpas a vocês, né? Quem já me conhece percebe um pouco a voz rasalada, tal Eu estou aqui a base do chazinho, né? E remédio, me deu aquela crise de limite que há 20 anos não dava Mas, tenho de gravar, então vocês tem que aceitar aí O professor meio vampiresco Para explicar um detalhe que está colocando o pessoal Em verdadeiro terror, né? O termo jurisprudência Que veio escrito no edital de escrevente Vunesp 2021 Pessoal, eu preciso que você preste atenção em mim 10 minutos, por favor Não é uma decoreba o que eu vou falar Mas não é dificílimo Mas é preciso atenção Vamos lá O edital diz Toda legislação e jurisprudência devem ser consideradas Com as alterações e atualizações exigentes Até a data da publicação desse edital O edital anterior não citava isso Senhores, eu acho que vocês ainda não perceberam Que estão diante de um edital de mentira Como assim? A escrevente é um cargo que exige nível médio? E qual é o nome desse cargo na Justiça Federal? É, nunca parei para pensar Pois bem, lá você tem técnico nível médio e analista nível superior Aqui no TJ Você tem técnico e analista? Não! Quem é o analista, você acha? Você, filho Você será Então, portanto, é um edital De exigência de nível médio Mas é óbvio que Sabemos que lá ele vai aprender E fazer muita coisa mais difícil Do que Com exigência apenas do nível médio Mas De tranquilidade Já te tranquilizo Eu vou dizer Calma Inúmero Gente, eu faço isso há mais de 20 anos Milhares de alunos que eu já tive Não tinham nível superior quando passaram Aliás, eu estava com 4 meses de faculdade De direito O que mudou a minha vida? Quando eu passei para escrevente E minha nota foi alta Altíssima Oficial de promotoria Eu errei 2 de 100 Então assim Vamos com calma Tá bom? Vamos lá Toda a legislação e jurisprudência Ok Agora vem o detalhe Provas anteriores, professor Já pediram esse algo além? Calma Primeiro Gente, eu estou respondendo cada pergunta aqui Que é para bater na pessoa Mas vamos fazer o que? A jurisprudência vem escrito no código? Não Isso não é jurisprudência Professor, acabei de pegar uma jurisprudência do Lenza Não, isso é doutrina Então, eu resolvi fazer do começo Porque o que eu não aguento vai ver vida estranha por aí O que é lei? O que é doutrina? O que é jurisprudência, diabo? Lei é o preceito jurídico estrito Quando a gente pega lá o código penal, artigo 312 Peculado Aquilo é lei Ok Eu vou usar o termo lei Para também me referir à Constituição Vamos chamar de texto seco Já ouviu falar que a VUNESP é lei seca? Então Toda prova de primeira fase é lei seca Lei, entenda-se lei A Constituição Detalhe Toda prova Se você pegar uma prova de delegado Uma prova de procurador Vai lá Pesquisa uma por uma E vê se todas são doutrinas e jurisprudência Não são Então vamos com calma Tá bom, professor Agora o que é doutrina? Veja bem Imagina Um professor que vai escrever sobre aquele tema Professor Ricardo Andreucci Pós-doutor em Direito Tem livros pela Saraiva Ele vai escrever sobre aquele tema A doutrina, esse conjunto de pesquisas Indagações, pareceres Desses expertos, esses cientistas da área jurídica Legal a lei Tá bom Professor, a nossa prova não veio pedindo doutrina Veja, se você der um ctrl-f de finder No seu documento de pdf do edital Não existe a palavra doutrina Aí eu pergunto Mas pera lá Peculato Apropriação Está no código penal? Não Peculato desvio Aquele que se apropria Mesmo não tendo a posse Peculato furto Está escrito? Não, isso é doutrina Clássica E sempre caiu e senão morreu Ok Professor, já sei o que é lei O que é o diabo da jurisprudência? A jurisprudência é uma decisão Com decisões judiciais Em sentido Do entendimento dos tribunais Sobre aquele assunto Às vezes uma jurisprudência Ela é tão forte Mas tão forte Que se assemelha àquilo que a gente chama De state the sees As decisões com força vinculante No Brasil nem sempre houve decisões Com força vinculante Como assim? Eu não sei o que é vinculante É assim, ó Você chega pro advogado e fala Ô doutor, nós vamos ganhar a causa Ele fala Olha, há um sentido Uma jurisprudência No nosso sentido Nós vamos Nós estamos bem Nós estamos bem Mas é certeza, doutor Que o juiz aqui No primeiro grau Deva seguir essa jurisprudência O seu advogado vai dizer Calma lá, irmão Há uma jurisprudência nesse sentido Mas não quer dizer Que ele é obrigado Porém Se for uma decisão De suma vinculante Aí não tem jeito O juiz de primeiro grau Vai ter que seguir Professor, já estou começando A entender lei Doutor, a jurisprudência Eu peço paciência Para aqueles ninjas É porque tem gente Que é mais tranquila Em concurso E a gente já é ninja Calma É pra você também, ouvir É pra todo mundo Você vai ver Agora, vamos lá Salvo Professor, o senhor Fala assim mesmo Bravo Não, é que assim Eu esqueço O ataque da rinite Aí eu fico, né Ligadão Vamos lá Veja Isso aqui é uma prova De 2006 Salvo na hipótese De má fé A parte não será prejudicada Pela interposição De um recurso por outro Se o juiz Desde logo reconhecer Em propriedade O recurso interposto pela parte Manderá processá-lo De acordo com o rito Cabido Gente, o que que é isso? Olha, você tinha um recurso A Pra entrar Você entrou com o B Você errou Você entendeu? É a técnica Bela Gil A gente pode substituir Por outra coisa O nome disso Juridicamente É fungibilidade Isso não está escrito No artigo Olha o que está no artigo Salvo a hipótese De má fé A parte não será prejudicada Pela interposição De um recurso Por outro Olha, juro Pelo meu filho Pela minha família Eu estava dentro de uma aula Dentro de uma sala Dando aula De escrevente Nesse concurso A menina levanta a mão E pergunta Professor E pode substituir pelo outro? Eu falei Pode Professor, qual é o nome disso? Pra que você quer saber o nome? Não, mas pode cair assim O nome que eles dão? Eu não sei se ela estava me testando Eu não acho que não Uma pessoa muito de boa índole Tem gente que veio pra testar a gente Ela era muito jovem Quando eu comecei da aula até hoje Então Eu falei Olha, isso se chama fungibilidade Mas dificilmente A sua prova vai me perguntar Você acredita que essa moça querida No final da aula me perguntou de novo Professor É fungibilidade Mas acho difícil cair A questão estava aí Eu não sei quem era aquela moça Depois até fui descobrir Que ela não apareceu mais Vai saber se era um espírito alado Mas Caiu fungibilidade Então assim Eu não vou te dar um exemplo Agora o que você não pode Fazer como as pessoas fazem Pegar um exemplo E dizer que é a regra no Brasil Você pega um cara com dinheiro na cueca E fala que brasileiro é corrupto Não senhor Brasileiro não é corrupto Algumas pessoas de lá Do congresso aqui são É bastante, né? Então eu não sei quantas Mas o que eu estou dizendo é Pare de pegar uma regra Um detalhe, uma exceção Calma Vou explicar mais O que que é um Professor, você pode me mostrar assim Um texto seco Tá aí, ó Os tratados e convenções internacionais Sobre direitos humanos Que forem aprovados Em cada casa do congresso nacional Em dois turnos Dois turnos Por três quintos dos votos Serão equivalentes as emendas constitucionais Ora Eu pergunto a você Não precisa ser gênio Não precisa ser gênio Se eu tiver um tratado e convenção Ele vai ter força de emenda? Olha, professor Tá dizendo aqui que não Só alguns Show Quais? Sobre direitos humanos Basta? Não Porque tem de ser de direitos humanos Aprovado igual a emenda Só de direitos humanos Basta? Não Só aprovado igual a emenda Basta Porque uma emenda você sabe Ela é aprovada em dois turnos Mesmo por três quintos Professor, eu entendi Ou seja Isso é uma pergunta baba Veja Lá em cima Você tem tratados internacionais Que versam sobre direitos humanos Aprovados igual a emenda Hoje no Brasil Já lhe adianto Perdão Você só tem dois tratados Com essa força Direitos de pessoa com deficiência Aliás, ajuda você 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 mesmo Que vai prestar essa prova A entender A importância da lei 13.146 De 2015 PCD A lei que trata do PCD Ah É com base nessa convenção, professor Isso, irmão Agora O tratado de Marrakech Que não nos interessa Mas nesse assunto interessa Só dois tratados Têm força de emenda Legal Agora eu pergunto Professor O pacto São José da Costa Rica Ele é um pacto importante Proíbe a prisão Civil por dívida Mas ele não tem força de emenda Não Ele não tem força Deixa eu tomar meu chá Pera aí Ele não tem força De emenda constitucional Por quê? Porque apesar de versar Sobre direitos humanos Ele não foi aprovado Igual uma emenda A doutrina Vai junto com a jurisprudência No sentido de que O nome disso É supralegalidade Por que supralegalidade? É algo que está abaixo Da constituição Mas supra lei Supra Supra legal Professor Mas professor O termo supra legal Mestre Jamais vai cair na minha prova Ah é? Então tá bom Vejam essa prova Você conhece Escrevente? 2014 É bom fazer aula Com quem já está fazendo Isso há mais de 20 anos Quem não criou um curso Só para dar escrevente Entendeu a diferença? Então vamos lá 2014 Escrevente TJ Tá bom Sobre os tratados e convenções Vamos ver se vocês matam a questão? Vamos lá professor Letra A Letra A está errado Porque está dizendo que tem força super legal Letra B Serão equivalente às emendas Inversalhos sobre direitos humanos E foram aprovados E ficaram na casa Então isso tudo Certo Letra C Se for direitos humanos E for aprovado pelo congresso São conjunta Não Falou em cada Tudo Tá errado Letra D Terão eficácia de Infraconstitucional Tá errado Versalhos sobre direitos humanos Ou não Não Tá errado Olha a palavra que está na letra A Amigo Minha amiga Olha lá a letra A Terão eficácia Olha lá Hierarquia infraconstitucional Supra legal Usou um termo Que não está na constituição O termo não existe lá Supra legal Estão entendendo então Que um aluno Em 2014 Matou a questão Mas talvez Não percebeu Que já estavam a salpicar Textos que não são só De texto seco Ok professor Vamos mais Porque eu quero matar a cobra E justamente mostrar o que aconteceu Jesus Cristo Veja essa prova Conhece escrevente 2017? Pois bem Amigo, amiga Veja o que aconteceu Assinale a alternativa Que apresenta corretamente Um órgão do poder judiciário Eu já lhe adianto A VUNESP está com medo Que as pessoas Anulem questões É óbvio Quer ver? Essa questão foi anulada E por que a lei? Por isso que eles jogaram Jurisprudência no texto Veja Se eles perguntassem De acordo com o texto Expresso do artigo 92 Quais são os órgãos judiciários Aqui de baixo Olha Conselho Nacional Não é órgão do poder judiciário Tribunal de arbitragem E o juiz de paz Também não é Tribunal de contra Calma Calma Quais são os órgãos Do poder judiciário Descritos no artigo 92? O Supremo Tribunal Federal Conselho Nacional de Justiça O Superior Tribunal de Justiça O Tribunal Superior do Trabalho Os Tribunais Regionais Centrais e Juízes Federais Os Tribunais Juízes do Trabalho Os Tribunais Juízes Eleitorais Os Tribunais Juízes Militares Os Tribunais Juízes dos Estados Federal e Treitórios Acabou Esse é o texto expresso Qual seria a resposta Que a VUNESP queria? A VUNESP queria a letra C Foi anulada a questão Por quê? Porque algum aluno estudioso Procurou a jurisprudência E descobriu Que num julgado Lá da Relatoria de Gilmar Mendes Diz Os Juízes de Paz Vírgula Além disso Vírgula Os Juízes de Paz Agora coloquei a Vígula no Certo Integra o Poder Judiciário Então tecnicamente Você teria duas Respostas Foi anulada A VUNESP não quer mais anular Ou então Ela faz a pergunta direito Ou ela coloca lá Olha, pode ter uma jurisprudência Isso não quer dizer Que a prova de vocês Será Ranchada de jurisprudência Então quer dizer Que agora a prova de escrevente Será jurisprudência pura E a todas as procuradorias De municípios De São Paulo Não São mais cinco Não tem sentido Não tem sentido Veja essa prova O funcionário deixou a porta aberta Foi lá o Natura e levou tudo Isso é o peculato cuposo Isso eu sei Ah, é a hora de escrever na letra B Fato atípico Essa expressão Não é de texto constitucional Não é de texto penal Eu tenho que entender um pouquinho De doutrina Né Veja essa aqui Que já é um outro problema Essa questão Caiu em 2017 De escrevente Foi anulada Por quê? Porque os caras Ficam perguntando Artigo 335 Professor Saiu do edital Eu sei que saiu Mas por que Que eles fazem isso? Porque está lá No código penal O artigo 335 Impedimento Perturbação Fora que concorrente Está lá Bonitão Até hoje Se você abrir Só que nós sabemos Que essa legislação Esse artigo Ele provavelmente Foi anulado Foi revogado Pela nova lei Inclusive de licitação Que é a 14133 Antigamente já se falara Já se era dito Que Já dizíamos Que havia uma revogação Pela lei de licitação Não caía mais aqui A Bonet vai e pergunta isso O aluno vai Recurso Entendeu a jogada? Aqui na minha opinião Faltou o tato Da banca Por isso que anulou Eu continuo Eu falei que eu ia gravar em 15 Vou tentar mais 2 minutos Professor E o que pode cair lá na frente? Veja Isso aqui é um velho conhecido de vocês A pena será aumentada Na terça parte Artigo 327 Parágrafo 2 Quando os autores Dos crimes previstos Nos capítulos Dos crimes contra a administração pública Praticados por funcionário público Foram ocupantes De cargo e comissão De função de direção Em assessoramento Em ordem de administração Direta O funcionário de economia mista Autarquia Empresa pública Fundação Instituída pelo poder público E aí? Você que está me assistindo agora Para tudo Para o vídeo Certo ou errado? Certo, professor Errado Não existe autarquia Então isso aqui Doutrina e jurisprudência Dizem Pera lá O aumento Só vai acontecer Nos termos do parágrafo 2 Veja Só vai ter aumento Quando esse cara Praticar um crime De funcionário público Contra a administração Nesse capítulo 312 212 Mas for por exemplo Assessoramento de administração direta O funcionário de economia mista Empresa pública Ele não fala autarquia Isso aqui é uma questão Que pode Tranquilamente cair Tá? No dia 31 do 10 Você pode se enfrentar A essa questão Aliás, me falaram Que eu acertei o dia da prova Pois é, não lembro Pode ser que eu acerte a questão Tá bom? Talvez você vai lembrar Porque fica gravado Porque as autarquias Não entram aí Eu não posso ter Uma analogia Para prejudicar O cara Tá? E outro exemplo também A própria inviolabilidade De correspondência Todo mundo sabe Que a prova é literal Mas eu pergunto É inviolável A sigila de correspondência De comunicação telegráfica De dados E comunicações telefônicas É Salvo no último caso Que caso? Ordem judicial Quando for a lei Estabelecer Investigação criminal Instrução processual Quer dizer que então Só comunicação telefônica Pode ter a violação Para uma prova literalzinha Sim Para efeito de jurisprudência Nenhum desses direitos É absoluto Eu posso ter a violação Da carta do preso Perceba? E isso vai ser diluído Em aula Não é direito pena É direito penal As matérias você tem mais De cariolho Nesses assuntos de jurisprudência Da minha opinião Penal processo constitucional Tá? Nos nossos dois cursos Ou online gravado Os professores já avançam nisso Ou no curso que vai começar Dia nove do oito Nós também aproveitaremos Um tempinho da aula E falaremos Olha, cuidado com isso Com aquilo Não haverá uma aula De jurisprudência Isso não existe Tá bom? Fique tranquilo Você está em boas mãos E Deus E Deus nos guiará Eu espero que tenha ficado claro Deixe seu comentário Tá bom? Eu vou ficar bastante feliz Muito obrigado, pessoal Queria começar o curso? Eu esqueci de falar Ah não, falei Dia nove do oito Começa o nosso curso Espero vocês Teoria e questões Transmitida ao vivo Ah, eu não posso no horário Ficar gravado Professor, o ideal é ter o gravado De teoria e questões? Tá bom Já que você perguntou Eu ia acabar o vídeo agora O ideal é sim Por quê? Quando você está assistindo A aula de teoria e questões A aula não veio ainda É hoje Depois vai ter a outra amanhã Depois a outra Depois de amanhã Quando o cara tem o gravado Ele pode assistir a aula até antes Às vezes até com professores diferentes Ele vem pra aula afiado Por isso que já tem até combo dos dois Agora sim Eu dei o recado Completo Tá aí o nosso zap 3129-4356 Beijo pra vocês E desculpem A situação um pouco Dura aqui pra gravar Mesmo com ataques de rinite Valeu! Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida Faz um comentário Se você puder E inscreva-se no nosso canal Do YouTube E deixa lá no sininho Ao clicar Você recebe as mensagens também De notificação Visite nosso site E conheça nossos cursos Preparatórios para concursos públicos Muito obrigado!